E a gente abre esse bloco trazendo uma notícia policial. A Polícia Civil apresentou hoje um balanço da operação Municípios Integrados. 42 pessoas foram presas só na região metropolitana de Manaus. O número de presos corresponde ao de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Tráfico de drogas, roubos, furtos e homicídios eram os principais crimes. As cidades realmente mais próximas são propícias a uma fuga, porque você tem a possibilidade de chegar em Presidente Figueiredo em uma hora, Iranduba em 30 minutos, outras localidades até mesmo de barco em duas, três horas. Presidente Figueiredo teve o maior número de presos. 11 pessoas que foram presas por cometer crimes como homicídio, roubo majorado e estupro de vulnerável. Além de apreender drogas, celulares, roubados, dinheiro, a polícia também encontrou no local uma dinamite. Desde que o DPM iniciou essa sequência de operações na cidade, nós estamos também fazendo a mesma sequência nos municípios. Então ela vai continuar. Segundo a polícia, uma nova operação está sendo planejada para alcançar municípios distantes da capital. E agora a gente fala de saúde. O ano letivo já começou na maioria das escolas. Uma dica importante dada pelos professores é de sempre fazer um check-up nas crianças para garantir um melhor aprendizado em sala de aula. A preparação deles para o início das aulas. Fazem exames de saúde periodicamente para saber aí, para já ficar despreocupado? Sim, a gente já faz. Para deixar tudo nos conforme e não ter problema, né? Fazem sempre check-up quando estão de férias. Está aí tudo bem. Todo tipo de exame que ela faz. Aqui na família Moraes, a saúde das crianças é marcada de perto. Aline é mãe de duas meninas. E elas realizam exames periodicamente, sempre antes do início das aulas. A escola, ela geralmente pede a cópia da caderneta de vacina das crianças, né? E eu entrego sempre atualizada. Os exames atualizados são uma exigência da escola, que é informada sobre o estado de saúde das crianças. Para a mãe, uma atenção importante que deve fazer parte da rotina das escolas. A gente faz essa regulagem com a escola e a casa, né? Para ficar tudo bem. Nem sempre os gestores das escolas recebem essas informações. É por isso que precaução é a palavra de ordem na hora de garantir a integridade física dos alunos. A gente orienta que nesse momento as escolas, elas procurem treinar os seus colaboradores através de um curso de primeiros socorros. Em 2018, foi sancionada uma lei que obriga que os colaboradores de todas as escolas tenham esse preparo. É a Lei Lucas. O aprimoramento dos profissionais de educação com esses cursos básicos de primeiros socorros. Antigamente, a visão que se tinha era que esses profissionais, eles não deveriam fazer qualquer tipo de intervenção em caso de algum acidente no ambiente escolar, até porque eles poderiam piorar o estado daquela criança acidentada, mas agora a gente começa a mudar essa visão. Um trabalho integrado entre pais, estado e escola, para que nossos jovens estudem em segurança. Importantíssimo, né? E hoje desembarcou aqui em Manaus o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele cumpriu a agenda em Manaus hoje e amanhã. Mariana Rocha que detalha para a gente essa história. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez a sua primeira visita de hoje ao Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, que fica aqui no Distrito Industrial de Manaus. Junto ao governador Wilson Lima, ele visitou alguns laboratórios. Um deles é um que faz extração de frutos amazônicos para obtenção de resíduos que podem ser utilizados em indústrias de medicamentos e também na indústria automotiva. Durante a visita, em entrevista coletiva à imprensa, o ministro falou sobre a Secretaria da Amazônia. Olha, nós estamos alinhando a Secretaria da Amazônia com a decisão da criação do Conselho da Amazônia. O Conselho da Amazônia foi decidido pelo presidente Jair Bolsonaro para justamente gerar esse cuidado com a região. Será presidido pelo vice-presidente Mourão, que conhece muito a região, tem conhecimento, tem toda a capacidade de articular todas as esferas que precisam estar envolvidas nisso. O ministro Ricardo Salles fica em Manaus até amanhã. Eu volto com você no estúdio, Alex. Obrigado, Mariana. E você de casa vai ver a seguir a história de superação de imigrantes venezuelanos que buscam reconstruir a vida no Brasil. Agora são 18 horas e 37 minutos. Nós contamos essa história daqui a pouquinho. Não sai daí.